Um ano faz Eu me lembro tão bem como foi Por motivos tão fúteis, banais Meu amor disse adeus e partiu Partiu em paz Hoje, porém, por acaso de longe eu te vi E a surpresa maior que eu senti Foi saber ao te ver que mudei Como mudei E então, de repente o meu coração Chorou Tanto tempo perdido em vão Sofrendo tolamente por ninguém Amando sem saber Agora, de repente o meu coração E então, de repente o meu coração Chorou Tanto tempo perdido em vão Sofrendo tolamente por ninguém Amando sem saber A quem Amando sem saber Amando sem saber Amando sem saber